Continuamos a trabalhar para o bem-estar dos angolanos, na satisfação das suas necessidades básicas de alimentação, energia, água potável, habitação, educação, saúde e outras, a que temos prestado uma atenção particular e permanente. Mas para melhor entendermos estas e outras aspirações e necessidades, precisamos de estar mais enraizados na sociedade, nas suas organizações, nos bairros, nas aldeias, nas vilas e cidades, nas ONGs, nos sindicatos, nas ordens profissionais, nas igrejas, nas organizações juvenis e femininas, sem conotação partidária. O que o povo espera de nós é, sobretudo, a nossa presença e a força da nossa palavra, da nossa mensagem, sem necessidade de oferta de bens materiais necessariamente.